Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais uma boa conversa. Olha, um tema importante do qual nós vamos falar agora. Saúde, especificamente obesidade. O Brasil tem mais da metade da população acima do peso. Aqui no Acre, essa realidade também já foi constatada. Eu estou recebendo aqui um médico especialista nesse assunto. Ele é nutrólogo, doutor Nathanael Vilnisk. Está vindo a Rio Branco fazer uma palestra sobre vida saudável, sobre obesidade, as causas, prevenção. Enfim, a gente vai abordar esse tema. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar no Gazeta Entrevista para a gente falar sobre o estilo de vida saudável e ativo, que é a grande solução para essa epidemia de obesidade. Como você falou, quase 60% da população brasileira acima do peso. E estados como o Acre, que eram estados que normalmente tinham desafios com a desnutrição, hoje estão enfrentando essa epidemia de obesidade. Então a gente pode trocar bastante ideia sobre isso. Quais as causas da obesidade? Por que uma pessoa fica acima do peso? A obesidade é multifatorial. Ela não tem uma causa única. A gente sabe que tem questões genéticas. Então tem pessoas que têm geneticamente mais programadas para ser obeso. Mas as causas geralmente são ambientais. Ou seja, erro alimentar, sedentarismo e questões comportamentais, como estresse, aquela agenda super apertada, diminuição do horário de sono. Tudo isso pega uma pessoa que já tem essa propensão genética para ser mais obeso. e é o que a gente está encontrando hoje no nosso país. Por exemplo, o erro alimentar. Como é que se dá? Porque às vezes as pessoas têm uma boa condição financeira, pode ter uma boa alimentação, no entanto, elas erram. O que é que falta? Quando o brasileiro tinha a cultura de comer o arroz, feijão, a saladinha, que a vovó preparava em casa, a gente não enfrentava a epidemia de obesidade. O erro alimentar é exatamente quando uma população deixa de se abastecer nas suas raízes culturais e passa a adotar hábitos nutricionais das grandes redes de fast food, dos lanches na rua, que aumenta muito a quantidade de gordura, de carboidrato, de caloria e diminui a quantidade de fibra, de vitaminas, de minerais, de proteína. Isso leva à obesidade. Que relação o senhor faz com alimento natural e alimento industrializado? Tem alguma importância? Alimento natural é aquele que tem na natureza. Por exemplo, uma laranja é um alimento natural. O suco, ele já é processado ou industrializado. A questão não é essa. Inclusive, a indústria hoje é uma grande parceira do profissional da saúde. A gente tem indústrias que trabalham exatamente com o bem-estar, de promover suplementos nutricionais de alta qualidade, produtos que ajudam no controle do peso. A grande questão é realmente o dia a dia onde as pessoas fazem escolhas que não são mais saudáveis. As pessoas deixam de comer uma fruta, uma verdura, para comer um biscoito recheado. As pessoas cada vez cozinham menos em casa e passam a comer nessas redes de fast food, onde tem muita caloria e pouca nutrição. Quando se discute esse assunto, aí vem a questão da vida saudável, que muita gente remete ao exercício físico e à boa alimentação. Mas cada pessoa tem um biotipo. É verdade. Então, essas particularidades, como desenhar um modelo para cada pessoa? Então, essa é a função do profissional da saúde. Agora, eu gosto muito de compartilhar com o telespectador que a genética não é uma condenação. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa geneticamente programada para ser obeso, mas se eu me alimentar bem, se eu fizer exercício corretamente e usar suplementos nutricionais de alta qualidade, eu posso ter perfeitamente um peso e uma vida saudável. E o contrário também, a pessoa pode ser geneticamente programada para ser magro e se ele passar o dia inteiro sentado no sofá, comendo alimentos não saudáveis, ele vai acabar engordando. Então, a grande chave, a grande solução que eu vou falar hoje e que eu quero compartilhar com os nossos telespectadores é que sempre é possível adotar o estilo de vida saudável e ativo o mais cedo possível na vida. Então, boa alimentação, exercício e suplemento nutricional. E também não adianta só o exercício ou só a boa alimentação. Tem que ser vários fatores. Exatamente. Olha só, como eu falei no início da nossa conversa, a obesidade é multifatorial. Então, são vários fatores que conspiram para que a pessoa acumule gordura no corpo. Não adianta só se exercitar e comer errado. Não adianta só tomar suplemento nutricional e não se alimentar bem. Então, eu comparo muito, Rogério, com um banquinho de três pés. A alimentação, o exercício e o suplemento. No momento onde você tira um desses pés do banquinho, a gente cai. Então, é importante ter esse tripé, esse triângulo. Essa substituição alimentar, não sei se pode ser usado esse termo, substituição. Hoje em dia, muita gente usa o suplemento. É preciso também acompanhamento de um profissional. Então, existem vários suplementos e o substituto parcial de refeição, que na maioria das vezes é um shake ou uma sopa, ele pode ser usado tranquilamente por adultos saudáveis. Isso não é uma opinião pessoal. Isso está na legislação, a portaria pela Anvisa. Então, qualquer adulto saudável pode substituir até das três principais refeições, até duas, por um alimento equilibradamente nutricional equilibrado e com esse respaldo de ser um substituto de refeição. Veja que qualquer pessoa que não faça parte desse grupo adulto saudável, criança, adolescente, gestantes, mamães amamentando, pessoas com algum problema de saúde, aí somente podem suplementar ou substituir uma refeição com acompanhamento de um profissional de saúde. É importante diferenciar isso. Como que se dá o processo de fabricação desses suplementos? Porque a gente vai lá e prepara, é um pó que você digere num líquido e ingere. Como é que se dá a preparação? Porque é substância química, né? Não, são alimentos. Ao contrário do que você falou, um shake, ele tem na sua composição macro e micronutrientes. Macronutriente é proteína, carboidrato e gordura. Micronutriente, vitaminas e minerais. Além disso, ele contém fibra e ele é, que eu falei, nutricionalmente equilibrado para ficar adequado com o que a legislação brasileira exige. Por exemplo, para ser um substituto parcial de refeição, não pode ter menos que 200 calorias, nem mais que 400. Deve ter de 25 a 50% do valor energético total de proteínas, até 30% do valor energético total de gorduras e seguir uma tabela da Anvisa de vitaminas e minerais. Esse tipo de alimento não deve conter nenhum medicamento, nenhum hormônio. São exatamente nutrientes, aquilo que a gente encontra numa refeição. Mas a matéria-prima, do qual ele é? Então, por exemplo, a proteína, ela é soro do leite e a proteína isolada da soja. A gordura, ela é, são ácidos graxos de cadeia média que são adequados para esse tipo de alimento. As fibras, elas vêm, por exemplo, fibra da aveia, fibras pré-bióticas como a inulina e as vitaminas e minerais, exatamente aquelas que compõem a nossa alimentação normal. Mas são extraídos das frutas, dos alimentos naturais? Sim, a matéria-prima sempre é, como é um alimento, não tem nada artificial. A matéria-prima são exatamente esses nutrientes. Então, soja, leite, o carboidrato, ele é feito de carboidratos saudáveis, como o milho, por exemplo. Então, a matéria-prima vem da natureza. Hoje em dia, é cultura já, as pessoas procurarem as academias para se exercitar e, eventualmente, algumas pessoas exageram ou não seguem uma orientação de um profissional e acabam se prejudicando. E aí tem muito essa cultura da substituição alimentar. Nesse sentido, o que é que o senhor recomenda? Eu recomendo sempre o bom senso, eu recomendo sempre o equilíbrio. Se sedentarismo, eu falava que não é saudável, o exercício em excesso também não é. Em relação aos substitutos parciais de refeição, o importante é entender que eles não podem ser a fonte única da nutrição de uma pessoa. O que a gente recomenda, eu como profissional da saúde, recomendo, e é o que está na legislação brasileira, é das três principais refeições até duas, você pode substituir pelo shake ou pela sopa. Uma tem que ser o nosso peixinho maravilhoso, a nossa salada, o nosso alimento tradicional. E muito importante, lanches saudáveis. No meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, aí vem as frutas, as verduras, o iogurte, o queijo, esse tipo de alimentos. E a boa hidratação. Sempre a gente tomar o nosso líquido, é importantíssimo. Aí a gente mantém a nossa nutrição e estilo de vida em equilíbrio. Sempre que isso cair num excesso, Rogério, ou a pessoa exagera do suplemento, ou a pessoa exagera do exercício, ela cai no mesmo extremo ou no outro extremo do sedentarismo e do erro alimentar. Então nós, na nutrição, a gente gosta muito da balança, que significa o equilíbrio, né? É esse que a gente deve buscar. Existe um peso ideal padrão, doutor? Não, isso a gente já não trabalha mais com o peso. Hoje, muito mais importante do que o peso é a composição corporal. Por exemplo, se eu pergunto para o nosso telespectador, um homem com 110 quilos, ele é gordo ou ele é magro? Depende. Então, se ele tem 2,12 metros de altura, é um jogador de basquete, ele é um atleta. Se ele tem 1,50 metros, principalmente é uma pessoa obesa. Então, o que a gente fala hoje é em composição corporal, ou seja, a quantidade de músculo e de gordura. O que a gente sabe é que o acúmulo de gordura, principalmente na região do abdômen, essa gordura visceral, é o que encurta a vida e piora a qualidade de vida. Então, hoje é um paradigma, é uma novidade que eu quero compartilhar, é que a fita métrica, quando a gente mede a nossa cintura, fala mais da nossa saúde do que a própria balança. Então, quando eu meço a minha circunferência do abdômen, eu estou vendo o quanto de gordura eu tenho depositado na região abdominal. Então, homens, quando estão muito acima de 88 centímetros, mulheres, quando estão muito acima de 80 centímetros de cintura, elas já estão, ou eles já estão correndo risco de doença cardiovascular, doença crônico-degenerativa. Então, muito mais importante do que um peso, como a gente já trabalhou há muitos anos, um peso ideal, hoje a gente trabalha em composição corporal ideal, ou seja, diminuir gordura, principalmente essa gordura que está depositada na região do abdômen, e aumentar a massa muscular. Pois é, mas para quem já tem a famosa barriga, como é que faz para perder? Essa é a solução que eu estou comentando. Então, assim, para diminuir essa gordura, é importante, em primeiro lugar, equilibrar a sua alimentação, diminuir o consumo desse carboidrato simples, esses farináceos, biscoitos, macarrão, pão branco, é má notícia para o nosso telespectador, mas a cervejinha é um carboidrato que não é saudável, aumentar o consumo dos carboidratos, esses sim, complexos, com fibra, frutas, cereais integrais, sementes, e aumentar a proteína de alto valor biológico. Leite, soro do leite, soja, a proteína isolada da soja, ovo, carnes magras, o nosso peixe maravilhoso, e aí vem a parte do exercício. Então, é importante equilibrar todos esses fatores e aí você reduz a barrinha. E no caso do exercício, qual seria o tempo ideal, a frequência? A primeira meta, quando eu falo assim, em saúde pública, é combater o sedentarismo. Então, a Organização Mundial da Saúde já fala que uma pessoa que faz 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana, ele já não é mais um sedentário. Então, ele já está saindo de um risco para a saúde. Agora, se a gente está falando em realmente melhorar a composição corporal, a gente já fala num treino mais intenso. Eu recomendo assim, 3 vezes por semana, pelo menos 1 hora de exercício aeróbico, uma corrida, natação, pedalar, e 2 vezes por semana, uma hora de musculação. Aí sim, o exercício isométrico, aquele que a gente faz na academia. E é importante lembrar que é tudo aquilo que eu consumi de nutriente antes, durante e depois do treino, eu tenho que repor, exatamente para formar a composição corporal. Então, depois de um treino intenso, é importante você usar. E aí o shake é uma ótima opção por ser nutricionalmente equilibrado, por ter proteína, por ter carboidrato de alta qualidade. Ele ajuda a repor aquilo que você gastou durante o exercício sem excesso de calorias. O senhor falou num item, no começo, e eu quero explorar mais. O sono, porque tem um efeito reparador muito grande também. Exato. A gente sempre foi acostumado a ciclos, né? Inverno, verão, noite, dia. E nos últimos 100 anos, a noite praticamente está desaparecendo. Cidades como Nova York, Las Vegas, São Paulo, quase nunca está sempre claro, né? E isso tem tido um custo para a nossa saúde. A gente tem descoberto que pessoas que têm privação do sono têm mais chance de desenvolver obesidade. Principalmente crianças e adolescentes. Então, uma dica, assim, a gente está na televisão, mas eu fortemente recomendo que os pais tirem a televisão do quarto das crianças. Para que na hora do sono seja para dormir. Evitar antes de dormir também computador, mídia social, internet, Facebook. E hoje é uma febre, né? Então, eu conheço vários adolescentes que ficam até duas, três horas da manhã na rede social e às seis da manhã já estão acordando e tem uma agenda desafiadora no outro dia. E isso tem um custo, principalmente num organismo que está em crescimento, que está em maturação. E o organismo geralmente se protege acumulando gordura corporal. Muito bem. Conversei aqui com o doutor Nathanael Vilnisk, médico, nutrólogo. O senhor está dando uma palestra agora à noite. Então, agora à noite aqui em Rio Branco, eu vou falar exatamente o que a gente pincelou aqui. Estilo de vida saudável e ativo. E quero agradecer a sua oportunidade de ter estado... Essa é onde a palestra? A palestra é no Palácio do Comércio. Muito bem. Palácio do Comércio. Adorei, assim, essa nossa conversa aqui. Nós é que agradecemos aqui... ... com os nossos espectadores. Essas informações que eu tenho certeza que você aí de casa gostou também. Muito obrigado, doutor. E com isso, o Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Lembrando do nosso parceiro, Água Mineral Verágua. Produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher, pense na saúde da sua família, escolha Verágua. Um forte abraço, uma ótima noite. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri